E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um unboxing de Magic The Gathering Mais uma vez eu vou trazer pra vocês o Commander Então eu tive dois decks desses quatro da série aí de 2017 Que são decks tribais, tá, desse formato aqui É um formato for fun, que é muito recomendado pra quem tá começando no Magic Pra você se divertir com seus amigos Não é um formato competitivo e pra quem também gosta de ser um jogador casual Que era apenas jogar o Magic mesmo E cara, é uma coisa muito divertida O Commander é um deck que vai ter 100 cartas, ele tem regras próprias, entendeu Hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês o deck Ferocidade Felina No qual é um tribal e um tribal de gatos, mano Tipo, vai ter só os gatinhos, sabe, criaturas felinas E isso eu acho sensacional Eu escolhi então pra mim os Commanders o de gatinho e o de vampiro O de vampiro eu também fiz unboxing já aqui no canal Se você quiser, busca aí esse link Inclusive eu também fiz um vídeo pra você Que não quer ficar com o deck da maneira como ele vem aqui Que quer fazer alguns upgrades Você já consegue fazer esses upgrades também, tá Tem outro vídeo explicando tudo isso Bom, basicamente Esse deck ele é muito visado, tá Eu acho que o dos felinos inclusive é um dos primeiros A se esgotar nas lojas Mas Se... Quando eu tô gravando esse vídeo Ainda tem no estoque da Bazar de Bagdá Que foi quem me cedeu esse deck Então olhem aí o primeiro link na descrição do vídeo Pra você poder comprar os seus decks de Commander 2017 Porque eles acabam bem rápido mesmo Porque é um produto que vale muito a pena Se você for colocar ali no papel ali com a caneta Pra ver o valor do produto Quanto que vale as cartas que estão aqui dentro É uma coisa que sempre vale a pena Fora a diversão, meu Que o Commander é uma coisa realmente muito incrível É um deck com 100 cartas Aqui não vai ter nenhuma carta que repete É assim que você monta um deck de Commander Você não pode repetir nenhuma carta Então isso obviamente nunca será algo muito competitivo Porque cada jogo vai ter... Cada partida vai ter uma história Cada coisa vai ter uma mão nova Dificilmente você... Se você combou veio com uma mão muito boa Você vai vir com uma mão muito boa também na próxima Vai ficar mudando sempre Meu É uma carta de cada Com deck com 100 cartas Olha o quão randômico isso é E o quão divertido isso pode ser A cada vez que você jogar com seus amigos Então, na minha opinião É um formato que vale muito a pena Eu estou entrando de cabeça nele aqui Quero aprender muita coisa sobre comando E quero jogar todo dia Por isso que eu comprei os decks Pra já passar a jogar com os meus amigos Eu vou ter que bancar os meus brothers aqui Eles vão, pega os decks A gente junta Como se fosse um jogo de tabuleira A gente vai poder jogar Magic, The Gathering E aprender todo mundo junto Bom, o deck que eu estou aqui em mãos hoje É o Commander Que vem aqui com o Arabo O rugido do mundo, né? É o Felino Avatar O nome do deck é Felicidade Felina A cor dele é... É... Verde e branca, tá? Então ali é só florestas e planícies Deck tribal com 100 cartas Desenvolvido para partidas multijogador, tá? Aqui a gente tem 3 lendárias metalizadas exclusivas Que são os Pseudo Commanders, né? Opções de Commander que tem nesse deck Que não é só esse primeiro aqui da frente Aqui são as 5 cartas principais do deck E a gente tem aqui falando um pouco dele Ferocidade Felina Arabo rugido do mundo É o líder majestoso e pai de felinos Em todos os planos do multiverso Sua voz ensurdecedora Encoraja seus aliados felinos A entrar com garras e dentes Na batalha contra as forças inimigas E a esmagar quem ousar desafiar Seus poderes... Seu poder ancião É um gato supremo, né, mano? Aqui a gente vai jogar de Rei Leão, né, cara? Mufasa aqui, ó Os gatos loucos que vai dar os buffs Pros outros gatos, entendeu? A coloração do deck aqui é meio Celestia Eu gosto muito Pra... Particularmente dos 4 Commanders Esse daqui é o meu favorito, tá? Dos 4 Os outras opções seriam Mago, tá? Se você gosta de um Commander, né? Um tribal de Magos O outro é um tribal de Dragões Depois tem um tribal de Vampiro Que eu também fiz unboxing aqui no canal E a gente tem também o de Felinos São esses 4 Agora a gente vai pro de Felinos Vamos ver aqui essa carta Oversized, né? Que tamanho Jumbo O árabo rugido do mundo Eu acho o foio dela muito bonito Esse lance de ser um felino aqui, branco Vamos ler Porque ele é o Commander principal desse deck, né? Vamos dizer assim Criatura lendária Felino Avatar Ele tem eminência No rugido do combate No início do combate No rugido Eu já tô aqui na vibe do negócio de gatos, né? No início do combate do seu turno Se árabo rugido do mundo Estiver na zona de comando No campo de batalha Outro felino, alvo que você controla Recebe mais 3, mais 3 Até o final do turno Toda vez que outro felino Que você controla ataca Você pode pagar É um de mana Um de... Uma verde e uma branca Se fizer isto Ele ganha atropelar E recebe mais x, mais x Até o final do turno Sendo x Seu poder Bom, então o bichinho vai dobrar, né? Basicamente Vai ficar o dobro da força Tá aqui a carta Bem mindona Foio e tudo mais E aqui a gente tem a caixinha Que vai vir o seu Commander Ferocidade Felina Essa caixinha Eu acho que ela não serve pra muita coisa, tá? Basicamente você pode tirar Depois que você colocar os sleeves Aqui não vai caber Então você já pode até mesmo descartá-las Assim como eu faço É uma coisa... Aqui vem o guia referência rápida Só pra jogadores iniciantes mesmo Do Magic Que estiverem aprendendo ainda Curva de mana Onde tapar e tudo mais Mas eu acho que pra você aprender A jogar Magic Você vê Inclusive recomendo vídeos no YouTube Pra que você aprenda A jogar esse jogo maravilhoso Pra você começar aí Suas partidas de Commander Aqui dentro vem um livrinho Que ele vem dividido em duas partes Esta parte aqui Que eu estou abrindo agora É jogando com um deck Ele vai te ensinar Alguns tips do deck Algumas dicas E tudo mais Pra você saber, por exemplo O que eu tenho que fazer com o meu deck Eu tenho que baixar criaturas Eu tenho que colocar uns encantamentos primeiro Como que vai reagir, entendeu? Tipo, basicamente Você vai baixar o máximo de gatos possíveis Eles vão interagir um com o outro E você vai ter coisa pra pampar esses gatos Pra você ter um super exército de gatinhos E deixar o seu oponente Em uma situação desconfortável Onde ele não pode fazer nada Do outro lado aqui A gente tem contando um pouco da história Da raça, né? Dos felinos O árabo rugido do mundo Aqui vai contar um pouco da lore Desse deck, né? E aqui tá mostrando ali Os seus outros comandantes Ali de felinos Tudo gatinho Tudo gatinho Guerreiro Muito louco Isso aqui é um prato Eu que sou fã de Narnia, meu Isso aqui é um Meu É um banquete, né, cara? É um rodízio aqui De coisas incríveis, meu Ver esses gatinhos aqui Tudo guerreiros e tudo mais É muito massa Pra mim isso aqui é incrível Bom, vamos lá Agora eu vou folhear As 100 cartas aqui Do deck de Commander Aqui também vou mostrar As tokens e tudo mais Aqui é o árabo rugido do mundo Que a gente já viu Aqui é o outro O NASA O cuteleiro reverenciado E olha só O folhe dele Tá muito legal Muito bacana Eu vou deixar sempre de um jeito Que se você pausar o vídeo Com certeza Esse vídeo foi renderizado Em HD Então se você não bem Tiver assistindo em HD Você vai conseguir Ler as informações Dessa carta, tá? E a outra aqui A Mirri Duelista Dos Bons Ventos Do Bons Ventos Dos Bons Ventos É um barco, tá? Que pra quem aí Também tá curtindo Já a coleção de Ixalan Acho que tem algumas coisas Ali relacionadas Ao Bons Ventos Também, viu? Então temos aqui O Mirri Duelista Dos Bons Ventos E a gente tem aqui As tokens do deck Que são ratos, né? Poxa Deck de gatinhos A gente tem os ratinhos, né? Pra criar E os ratos aqui Tem token mortífero Meu Deus Aqui a gente tem As tokens de Felino Guerreiro Mais gatinhos 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 Mais tokens de gatinhos Aqui mais uma token De rato Gatinhos E é isso Do outro lado A gente tem tokens Dupla face, tá? Então aqui tem um Felino Criatura Ficha Felino 2 barra 2 O outro é um Felino Guerreiro É isso mesmo? Felino Guerreiro Porque ele tem Travessia de Floresta Ok Bom, vamos começar aqui Lendo a Maldição da Vitalidade Lendo não, né? Vendo apenas o nome, tá? Eu acho que com certeza Algumas cartas Você só pelo nome Já vai conhecer Se você é novato De tudo Eu recomendo que você Compre esse deck Pra você se deliciar Com isso, meu Porque o Commander De gatinho É sem dúvida nenhuma O mais legal, cara Então compre o Commander De gatinho Pra você jogar Commander Com seus amigos Que jogam Magic Vamos lá Maldição da Recompensa Temos uma Lâmina de Herança Bonita a arte Temos a Corneta do Arauto Temos aqui o Condenar Uma carta muito boa Temos o Guarda Relíquias Leolino Temos a Exploradora De Orescus Temos o Sipaio Da Lança Solar Olha esses Gato Guerreiro Mano, que massa Cara, é muito massa isso Espadeiro do Tajnar Temos aqui o Retalhos de Asas Cara, essa carta é comunzinha Eu já tive essa carta algumas vezes Já tirei essa carta em alguns bustos E fiquei chateado Mas aqui talvez Faça algum sentido Temos aqui a Trepadeira Esmagadora Tá esmagando a Coruja Aquela que a gente acabou de ver Na carta, inclusive Coitada Cultivar Temos o Harmonizar Olha só, comprei 3 cartas Um Draw Power Pra deck verde Peregrinação da Anissa Colisão de Relíquias Talvez a Anissa Inclusive seja uma boa adição Pra esse deck Mais pra frente Dente de Sabre Temur Temos aqui o Martelo Behemoth Temos o Mago do Bando Xali Olha esse Mago Mano, olha esse Gato Mago Supremo Temos o Edro Da Pera Onirica Temos o Arquivo De Edro Temos a Lâmina Do Herói Temos a Grevas Faiscantes Bota Incrível, né Cara, pra Commander E tudo mais Temos o Martelo De Batalha Do Loxodantes Um Elefantão Ali E em Sacraniana Essa carta também Veio no Deque de Vampiros Anel Solar Extremamente necessário Nem praticamente Todos os decks de Commander A gente tem aqui A Bota Peligeiro As Botinhas Cara, é tudo bom Essas Botinhas Temos aqui Uma Planície Comum Isso daqui eu vou deixar Porque Não faz tanta Interferência agora Depois a gente vai falar Sobre a Curva de Humanas A gente tem aqui O Coletor de Esmolas É um Felino Meu Robin Hood Ali A gente tem a Balan Cavaleira Errante A gente tem a Leonina Espreita Cara, olha que louca Essa gata arqueira Temos o Lins Faminto Uma das cartas Que eu acho que é Muito interessante Porque ela entra E coloca Felinos que você controla Tem proteção contra ratos Cara, tipo Seus gatos Eles tem que ter Proteção contra ratos Eu sei que muita gente Talvez tenha gato Em casa e fala O meu gato Tem medo de rato E tudo mais Mas acontece Aqui no início Da sua etapa final O oponente alvo Cria uma ficha De criatura preta 1x1 do tipo Do tipo rato Com toque mortífero Tá Mas os seus gatinhos Eles não vão morrer Pra esse toque mortífero Porque eles tem proteção Contra rato Porém A gente tem aqui o efeito Que é onde vai valer a pena Toda vez que um rato morrer Coloque um marcador Mais um, mais um Em cada felino Que você controla Então você vai ficar Gerando ratos Pro seu oponente Seu oponente Em algum momento Vai atacar com eles Ou vai bloquear com eles E aí você Sempre que você Matar um rato desse Todos os seus felinos Vão ganhar marcadores Mais um, mais um Acho muito broken Essa cartinha Invocações da Stirp Temos aqui o Fundeiros Kassali Atravessar as terras longínquas O machado forjado de sangue É bem bonito também Né cara Aqui ó Tirando do sangue O machado ali De onde ele foi forjado Martelo de Nazran E jazal Juba Douro Cara Esse daqui É nada mais Nada menos Do que O irmão do nosso Brother A Jane E o A Jane Pra mim É o plan alta Mais legal Entendeu Por isso também Que eu fui pra esse lado Do commander Aqui de felinos Cara Jazalzinho Aí ó Broken Tô feliz de ter a carta dele Mas é bonita a arte dele Cara Bem bonito Viu Esses rolês de Magic Vamos lá Temos aqui Despertar Assim que focar Despertar do Mirari Temos ajuste de contas divino Jarete Titã Leonino Temos o Kemba Regente K Árbitro Leonino Cipai Leonina Rasca Filhote Dourado Derrotar Tigre de Sep Espírito do Lar Zenit do Sol Branco Abundância Temos Maestria do Caçador Temos o Jedit Hoje a Nende é fravo Caramba O Tigrão Mano Olha esse Tigrão Com essa espada Majestade da Alma Muito louco Esse espirituzão Aqui Olha que arte massa Mano O deck de gatinhos É sensacional Zendikar Ressurgida Tá aí os Power Rangers Né nosso Temos aqui Leon da Juba Lanosa Nishoba Fantasma Tá aí um Leonino Da Fantasma Inferno Besta Espírito Cara que massa Essa carta também Armadura do Argento Temos o Arpel O Espículo Quietos Cajado de Nin Espada da Animista E a Anissa No fundo Espada da Vingança Ponte Musgomosto Bosque Selvagem Andarilho Agora ali a gente Já tinha começado Os terrenos Aqui a gente tem Mais uma Duas Três Quatro Cinco Seis Então ali a gente Tem mais uma Planície que eu deixei Aqui de lado São sete planícies No total Todas bem bonitas Aí a arte Cara a gente tem Aqui mais Seis florestas Básicas E o restante Dos terrenos Vão ser desses Aí pra te ajudar A fazer correções De curva de mana Temos aqui o Caminho Da Ascendência A Floresta Flagelada Areias Verdejantes Torre de Comando Palácio de Elflar Polêmio Elf Terras em Desenvolvimentos Pastagem Refúgio da Pele Cinza Orla Crozana Paisagem Infinita Palácio de Opala Bom também na minha opinião Passagem do Ladino Estepe Salina Temos a Estepe Remota Portão da Guilda Selesne Eu ia falar que o Estepe É meio Selesne Pô ele é verde e branco Selesne total Santuário Selesne Templo do Falso Deus Vestidão Morphoterrena Vestidão Tranquila Vastidão Tranquila Bosque Sereno Prado Vívido E Bosque Vívido Bom basicamente Se você quiser melhorar Esses decks A primeira coisa A curva de mana Se você quiser investir Um pouco mais Pra colocar Fat Lens Fat Lens Essas coisas Pain Lens Mas aí talvez Tire um pouco da graça Do Commander Ser um lance mais for fun Então saiba que Este deck Ele não está ruim Ele está ótimo Pra você jogar Com seus amigos Mas tio Sam Eu tenho um amigo Que tem um deck De Commander Muito roubado Fique tranquilo Como é um jogo Multijogador Se alguém tiver Com um deck Muito roubado Provavelmente Todo mundo Vai visar ele E dificilmente Esse cara vai conseguir Porque é um arenão É um contra todos Então vai ser difícil Esse cara sobreviver de lá Se você tiver Com um deck Meio tranquilo Jogando o seu jogo Você que escolheu De gatos Porque você gosta De gatos Poxa Se divirta Jogando com o seu time De gatos Você que escolheu De magos Pô Jogue com seus magos Mesma coisa Pro vampiro Mesma coisa Pros dragões Cara Aproveite Pra se divertir Porque o Commander É um formato Muito bacana Do Magic Cara Eu acho que foi Uma baita De uma invenção Tem a história Por trás do Commander Dos juízes Ali e tudo mais Que eles pegaram Os dragões anciões Mas isso eu acho Que é assunto Pro outro dia Mas foi um formato Muito bem pensado Na época Eram os generais E a Wizards Basicamente trocou O nome pra Commander Mas é incrível Esse formato Pra você que quer Começar a jogar Magic Commander é sim Um ótimo lugar Pra você aprender Você vai aprender Várias mecânicas Vai ver vários jogos Diferentes Vai se divertir Bastante Cara Pra casual Compre esse baralho E pronto Ele já faz Você jogar muito bem A minha recomendação Também é Já vá no site da Bazar Que eu sei que tem Todos esses Commanders Pra vender Aproveite Enquanto o estoque Está lá Porque o estoque Desse produto É bem limitado Como é um produto Que o valor dele Basicamente as cartas Se pagam muito facilmente É um produto Que não tem porquê Você não comprar Se você estiver interessado Então todo mundo que quer Vai comprar E depois ele simplesmente Infelizmente acaba E pra você montar Um deck de felinos Desse Você vai ter que ir atrás De vários gatos Vai ser bem difícil A gente tem aqui O sleeve da Shield Que vem sem sleeves Justamente a quantidade Que você precisa Pra montar o seu Commander O custo-benefício Desse sleeve Ele é incrível Tá pessoal É sensacional É um ótimo sleeve Eu recomendo que Assim que você comprar O seu deck de Commander Você compre pelo menos Um sleeve Desse daqui Da Shield O preço dele É R$29,90 Pelo site da Bazar É incrível Vale muito a pena Bom pessoal Basicamente é isso Espero que vocês Estejam passando Por um ótimo dia Que vocês tenham gostado Do meu unboxing Commander Não esqueçam de deixar O seu like Porque isso vai incentivar Tanto o YouTube A mostrar esse vídeo Pra mais pessoas Pra que ele seja útil Pra mais pessoas Também pra me incentivar A continuar trazendo Esse conteúdo de Magic Desta forma Se ficou alguma dúvida Não esquece de deixar Nos comentários E também de me seguir Nas redes sociais Que você viu Durante os vídeos Lá é muito mais fácil Se você quiser trocar uma ideia Conversar comigo É bem tranquilo Da gente conversar Sobre esse deck Eu também vou fazer Um vídeo sobre melhoria Se você realmente Quer melhorá-lo Assista esse vídeo Ele vai sair junto Então já está no ar Vai ter saído Ao mesmo tempo Desse vídeo Você vai poder ver Todas as melhorias Com os preços das cartas O quanto você quiser gastar Pra melhorar o deck Você vai ter lá Várias opções Pra você deixar E montar o seu deck De gato Cada vez mais poderoso Tá bom? Muito obrigado Que todos vocês tenham gostado Espero que vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus E Brawl Fist Dos Brothers Pra encerrar Tamo junto galera Até a próxima Valeu demais Peace